Olá, oi Mayara e toda a sua equipe. Foi um prazer imenso ter participado do seu curso, certo? Me abriu os olhos para muitas coisas que a gente, às vezes, está no cotidiano e a gente não percebe. O sonho de ter uma empresa de consultoria é muito grande para mim. E depois do curso, aqui em Fortaleza, me abriu a esperança de correr atrás, de ver que eu sou capaz, que eu tenho conhecimento e que eu posso realizar esse sonho, esse desejo que é muito grande. Então, muito obrigada por você ter transmitido todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para todos nós. Isso foi muito válido, foi muito, muito maravilhoso ter vivido isso, realmente. E essa questão de trabalhar o lado pessoal também é fundamental para todos nós, porque, às vezes, com a correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de valorizar tantas coisas do lado do ser humano, realmente. E acaba vendo só o profissional, que, às vezes, não é o mais importante. O lado humano é sempre válido a gente enaltecer. Então, isso você trabalhou no seu curso junto com o Renan e foi muito gratificante. Então, muito obrigada, certo? Valeu muito a pena para mim ter vivido isso, ter passado por essa experiência. E, logo, logo, vou estar passando para vocês o que eu consegui, graças ao curso de vocês, o seu curso. Muito obrigada. Muito sucesso. E foi muito válido, foi muito proveitoso, foi maravilhoso. Muito obrigada. Um beijão. Tchau. Tá bom? Tchau. Tchau.